Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Sempre que eu faço uma análise, eu percebo aí que o pessoal tem muita dúvida em relação a um certo sistema aqui de melhoria de status de personagem no game. Às vezes não sabe o que equipar, não sabe o que fazer, não sabe nem como funciona, não sabe nem onde conseguir os recursos aí, né? Então, vou falar no vídeo de hoje sobre os Urus, explicar aí como que funciona aqui os Urus, quais Urus equipar, falar um pouco sobre Benção de Odin, sobre amplificação, aonde conseguir aí os materiais necessários para estar melhorando aqui esses status, a importância que isso tem no personagem. Por isso, eu vou humildemente pedir para vocês deixar o like no vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, o que são Urus? Urus são como se fossem gemas que a gente equipa em cada equipamento do nosso personagem. A gente tem aqui o equipamento personalizado, mas também tem aqui os equipamentos que a gente tem que upar, upar para ter três, para transcender, enfim. É aqui que a gente equipa o Uru. E é o seguinte, cada equipamento, são quatro, dá para equipar cinco gemas, cinco Urus ou Benção de Odin. E como que funciona? Primeiro, antes de mais nada, você tem que saber qual que é o ataque do seu personagem. É ataque de energia ou é, vamos lá ver aqui, é ataque físico? Você tem que saber isso. Como é que você sabe? É só olhar aqui o primeiro status do personagem. Aqui você sabe qual que é. Olha aqui, o primeiro está a energia. Então, o ideal é equipar Urus de ataque de energia. O primeiro aqui do Arakiran, aí nem sei o nome desse cara, mas é físico. Então, é Uru de ataque físico, beleza? Então, vamos voltar aqui para a Aero. Eu quero explicar para você aqui sobre ela, né? E é o seguinte, é só vir aqui e equipar o Uru. Não, o que você tem que fazer? Você tem que clicar aqui em amplificar. Porque é o seguinte, ele vai pegar um dos slots aqui, né? E ficar roletando, alternando aí para amplificar o que você equipar nesse slot, né? Ou seja, se você equipar do jeito que está aqui, você não vai estar aproveitando muito os status que você equipar. Então, a gente vai amplificar aqui, né? E qual que é o ideal, né? De quantos status é legal ter amplificado no personagem. Ó, eu recomendo ter pelo menos 3 ou 4. Aqui, ó, consegui 4, beleza. Aí, como é que faz agora? Vocês viram, né? Que o ataque da Aero é ataque de energia. Então, 2 aqui, ó, amplificados. A gente vai, 2 slots amplificados, A gente já vai equipar aqui ataque de energia, ó. Beleza? E vocês já vão fazer isso de cara com todos os equipamentos, tá bom? Ó, vamos lá. Ó, eu consegui 5, né? 5 é o ideal, né? Mas conseguir aí 4 ou 3 já está bom, tá? Porque aqui vai bastante ouro, né? E o jogador intermediário avançado aí tem guarda-ouro. A buiuda a Jean Grey, buiuda a Havanda, né? E qualquer outro nativão que consome bastante ouro. Aqui eu consegui 3, é uma pena, né? Mas tá bom, é só pra demonstração mesmo. Vamos lá. Pelo menos 3 ou 4. Eu consegui 3 ali, né? Ele fica roletando a mais aqui pra ver se eu consigo mais, né? Mas tá bom, né? Então, vamos lá equipar aqui, né? Fazer aqui os equipes, né? E Rafa, por que é importante equipar isso? Eu pensei que só carta que valia a pena, né? Mas é o seguinte, a carta, ela vai aumentar os seus status em porcentagem. Quanto que é 100% de 0, tá ligado? 0, entendeu? Então, se o seu ataque estiver baixo, a carta não vai aumentar. A espada não vai aumentar. O obelisco, o CTP não vai aumentar o dano. Então, é muito, muito, muito importante. Aumentar o status base do personagem. Esse daqui é o calção, gente. Imagina esse daqui como fundamento do personagem. Ah, Rafa, tem o cara fabricada, full perfuração, não derrota o chefe ainda. E como é que tá equipado esse personagem, né? Então, são detalhes assim que impulsionam o dano, beleza? Ó, equipei aqui 2 ataques. Ah, Rafa, por que você não equipa logo então 5 ataques? Porque tem limite, né? Ou tem limite de 2 aqui por Uru igual, né? Dá pra equipar 2 ataques, dá pra equipar 2 HP, né? Não dá pra equipar mais que isso. Agora, eu já vou aproveitar e falar um pouquinho aqui das bênçãos. As bênçãos de Odin são o seguinte. Elas são melhores aí que os Urus, né? Elas aumentam ataque e aumenta mais algum outro atributo, tá bom? Só que pode equipar uma bênção de cada tipo em cada equipamento. Calma, calma, parece complicado, mas não é. Por exemplo, não dá pra eu equipar 5 bênçãos dessa daqui, ó. 5 bênçãos de amplificar, entendeu? Não dá pra equipar. Dá pra equipar uma dessa. Dá pra equipar uma dessa do foco. Dá pra equipar uma dessa que dá vontade, entendeu? Não dá pra equipar tudo igual no mesmo equipamento. Aí no outro equipamento aí já pode repetir. Pode equipar uma dessa, pode equipar uma dessa e por aí vai. Mas de olho também em equipar o do status correto, tá? Não vai equipar um de ataque físico aqui, um personagem de ataque de energia, entendeu? De olho nisso daqui, né? Ah, Rafa, beleza. Equipei ataque aqui. E os outros status? Eu equipo o quê? Aí que vai entrar um outro detalhe interessante aí. Você vai olhar nas suas cartas, tá? Você vai ver aí o que tá faltando na sua conta. Você tá com pouco dano crítico? Você tá com pouco ignorar defesa? Você tá com pouco tempo de recarga? Fica de olho nisso daí. Geralmente o jogador iniciante vai sentir um pouco de falta aí de ignorar defesa. E o ideal é sempre deixar o personagem aqui com 50% de ignorar defesa. Eu tenho aqui 50% inativamente por causa das minhas cartas. Mas, por exemplo, digamos que eu estivesse faltando aqui, vai uns 3% de ignorar defesa, né? Porque o ideal aqui, gente, é o seguinte. Aqui tem que tá 50%. E o tempo de recarga aqui, quanto mais próximo de 50%, também melhor. Mas aqui tem que tá 50%, tá bom? Então, talvez você tenha um Iron aí, um Venom, com CTP da Fúria, não tá causando dano. Ah, Rafa, mas minha chance de crítico e o esquiva tá maximizado do meu Venom, tá com Fúria. Por que eu não tô causando dano? Fica de olho aqui no ignorar defesa, porque esse status tem que tá maximizado, tá? Então, se eu estivesse faltando ali, nos slots amplificados, eu iria equipar o que tá faltando. Entendeu, ó? Beleza? Ah, tá faltando chance de crítico, né? Pra aumentar o dano do Fúria. Pra quem não sabe, o Fúria tem um dano baseado em esquiva e chance de crítico, né? Então, bora equipar aqui, né? É possível pegar o Rus aí, né? Uma, duas, três, estrela e o pano eles, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Dá pra fazer isso daqui, né? Por exemplo, pegar aqui, isso daqui de HP, né? Combinar. A gente vai combinando aqui, né? De três, vai pra quatro estrelas, né? Tem chance de acerto, tem chance de erro, né? Dá pra fazer isso. Dá pra conseguir também o Uru aqui na loja de suporte, tá bom? Essa loja aqui vai usar as fichas da missão dimensional. Nesse baúzinho aqui, ó. O Uru Encantado. Você vai gastar as fichas aqui, vai comprar, ó. Aí, ó. Conseguiu umas bênçãos. Aí, a partir daqui, dá pra você combinar e equipar. Quais são as melhores bênçãos, né? Então, em primeiro lugar, vão ser as de ataque. Depois, aí, tem que ficar de olho. Se falta dano crítico, chance de crítico, esquiva ou ignora a defesa. Aí, o restante aí não importa muito, tá? Ah, um detalhe. Se o seu personagem, ele é de PVP, tipo Miranha, Thanos, tipo Jim Gray, talvez considere equipar uns Urus de HP, tá? Porque vai aumentar ainda mais, né? Os seus pontos de vida do personagem, beleza? Aqui, consegue Uru também. Fica de olho nos eventos que aparecem no game aí. É mês sim, mês não. De combinação de Uru. Porque tem vezes aqui que eles aumentam a chance de, na hora da gente combinar aqui, né? Ao combinar tudo, eles aumentam a chance da gente conseguir Benção. Porque tem uma certa chance, é bem baixa, de que quando a gente combina Urus de 6 estrelas, né? A gente combina pra tentar conseguir um outro diferente. Tem a chance de vir uma Benção de Odin. Vou fazer aqui assim, ó. Só pra vocês verem. Por exemplo, teria a chance de vir aqui uma Benção de Odin. Aí, o dinossauro aumenta essa chance aí. Ele também reduz o ouro que a gente gasta combinando os Uruzinhos aqui, né? E agora, as Benção de Odin, bruta e crua, dá pra conseguir aqui também no Chefe Supremo, tá? Não é no Chefe Lenda. O Chefe Lenda vai dropar mais material T3, mas o Supremo tem a chance aqui, ó, de dropar. Vamos olhar aqui, ó. A dificuldade Suprema tem a chance de dropar Benção de Odin. E é aqui que a gente consegue também, tá? Tem outros baús aí também, por exemplo, a gente jogando Lenda. Tem aqui alguns baús no nível de incursão, né? E vem Benção garantida. Deixa eu ver aqui. Sei que tem uns que vem aqui, ó. Por exemplo, no 80, aqui do Kino, né? Por aí vai. E outros eventos também. O dinossauro às vezes dá uns seletores pra nós aí, né? Então, Benção de Odin, a gente consegue nesses lugares, né? Então, eu vou recomendar aí vocês sempre ficar de olho nisso, tá? Vamos voltar aqui para a nossa amigona Aero. Cadê ela aqui? Cadê, cadê a Aerozinha de leves aqui? Achei ela. Então, sempre fica de olho aí em equipar o Rude Ataque no slot amplificado. Ah, Rafa, minhas cartas são ruins. Eu não consegui maximizar, eu ignorar defesa, chance de crítico. Então, você vai aqui, ó. No último equipamento do personagem, dá pra você trocar o bônus, né? Digamos que ainda esteja faltando ignorar defesa. Seleciona aqui, ó. Pronto, ó. Aí, ó. Vamos lá, até vim. Vai, meu fio. Aí, vem, ignorar defesa, entendeu? Ah, Rafa, mesmo assim, não consegui maximizar e ignorar defesa. Então, vai aqui no uniforme. Geralmente, aqui, quando a gente compra um traje, né? E a gente vai liberando as opções dele. Acho que a terceira opção aqui vem a de ignorar defesa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora que deixa pra mostrar aqui, ó. Se a terceira opção aqui vem ignorar defesa, né? Por exemplo, se eu tivesse a terceira opção aqui do traje da Vespinha, eu poderia ter ignorar defesa aqui, né? Então, fica de olho aí nesses status, tá bom? Porque vale muito a pena investir nisso. Não adianta ter um deck topado. Não adianta ter um set de espadas aí bem feito, né? Tem que ter, sim, o personagem bem buildado com bom ataque. Porque a porcentagem desses outros sistemas aí vão amplificar o que você já tem. Beleza? E só se preocupe em equipar aqui os Uruzinho, Benção de Odin, em seus personagens causadores de dano. Não vale a pena equipar isso em personagem que só serve de liderança, em personagem que só é suporte, tá bom? Então, equipe isso daqui para os principais causadores de dano. E tenta sempre equipar o Uruz aí acima de 4 estrelas, tá bom? 3 estrelas eu acho muito pouquinho, né? Talvez aí o jogador bem iniciante mesmo não vai ter como equipar um de 4 estrelas, então pode equipar. Mas conforme você vai melhorando os seus causadores de dano, vai equipando aí de 4 estrelas ou mais, tá bom? Ah, Rafa! E os slots aqui que sobrou, eu consegui maximizar os status aqui. E não gastei tudo. Aí, equipa qualquer coisa, esquiva, HP, defesa, recuperação, não importa muito. Isso daqui serve, gente, mais para aumentar ataque, para você aumentar aqui o status que faltam em suas cartas ou em algum outro lugar, né? E também equipar a Benção de Odin aí, para você aumentar ainda mais o ataque do seu personagem, causar mais dano. Então, é isso aí, galerinha. Essas aqui são minhas dicas aqui em relação aos Uruz, né? As Benção de Odin, aonde conseguir, como farmar, né? Como equipar. Se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal. Valeu aí por assistir mais um vídeo, por assistir até o final. Muito obrigado aí a todos os inscritos e a todos os membros do canal do Rafão. E vamos lá aos membros de categoria máxima. Valeu, galerinha. Obrigado. Do fundo, fundo, fundo do meu coração. Até mais.